Definição capilar é uma das características de cabelo com curvatura que vocês mais prezam na hora de uma boa rotina de cuidados, de uma boa finalização. Então hoje eu vim separar 5 motivos que acabam, detonam com a definição do seu cabelo em qualquer etapa da sua rotina. Vamos lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar e hoje a gente vai falar sobre definição dos nossos cachos. Lembrando que eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maire Estúdio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então se você quiser agendar um corte, tratamento, finalização, mentoria, para a gente avaliar seu cabelo, ver o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar na sua rotina, clica no link Agenda Horário Comigo para a gente se conhecer e eu poder avaliar o seu cabelo. Bom gente, definição capilar. Vamos falar de 5 pontos aqui que pesam muito na hora da definição e que no geral prejudicam o cabelo quando você está buscando esse tipo de característica. São situações do cotidiano que acontecem com o cabelo que muitas vezes você fica assim, meu Deus, meu cabelo não está como antes, meu Deus, não está respondendo como antes, meu Deus, não está finalizando como antes. Então uma dessas situações pode estar acontecendo com o seu cabelo e que está impactando diretamente nisso, começando pelo excesso de produtos no cabelo. Se você tem um acúmulo de resíduos no cabelo, muita quantidade de produto, seja por estar acumulado ou seja porque você carregou a mão na hora da sua finalização, você pode perder a definição do seu cabelo, justamente por conta do peso desses produtos. Quanto mais produto ali, mais pesado o cabelo fica e isso força o cabelo para baixo, reduzindo a definição natural da sua curvatura e deixando com aquele aspecto de cabelo sujo, de cabelo oleoso, de cabelo encebado, que no geral a gente não gosta. Então diminui a quantidade de produtos que você usa, coloca mais água no seu cabelo na hora da finalização para diluir os produtos que você usa nessa etapa da sua rotina. Cuidado ao utilizar óleos vegetais, manteigas vegetais, são ingredientes que sobrecarregam bastante se você não souber como usá-los de forma correta, podem pesar no cabelo e deixar ele com esse aspecto de menos definido, tá? Efeito build-up, qualquer coisa que sobrecarrega o fio, pode reduzir a definição do cabelo. Cabelo muito longo. Se quando você tinha o cabelo mais curto, mais médio, seu cabelo definia muito mais do que define agora, pode ser porque o seu comprimento aumentou. E aí, quanto mais longo, mais fácil é da definição do cabelo reduzir. Por quê? Pelo mesmo motivo do excesso de produtos. Fica um cabelo pesado. Então puxa para baixo e a gente tem um cabelo com menos definição. Isso acontece muito em cabelos ondulados, principalmente. É onde a gente mais vê essa incidência do comprimento impactar na abertura da definição do cabelo, tá bom? Então quanto mais pesado, até mesmo fios que são mais pesados, né? Que não são levinhos, que não armam com facilidade, que tem aquele peso mais para baixo, diminui bastante a definição com o tamanho do comprimento. E aí, falando em comprimento, a gente já vai puxar para o nosso tópico terceiro aqui da lista, que é a falta de corte. A falta de cortar o cabelo deixa o cabelo reto. E quanto mais reto o cabelo, mais pesado ele fica. Quando você faz camadas, repica as pontas, ou seja, quando você não deixa todo o cabelo por igual e inteiro, você consegue mais leveza nesse cabelo. Fora isso, aquelas pontas que estão mais mastigadas, estão mais danificadas e oxidadas, também impactam na definição do cabelo. Deixando ele com uma definição comprometida, já que elas vão atrapalhar a sua finalização mais do que ajudar. Por isso, manter o corte em dia traz leveza para o cabelo, limpa essas pontas mais danificadas e faz com que o cabelo defina com muito mais facilidade do que quando você está sem corte. Nosso quarto motivo pelo qual o seu cabelo pode perder a definição é a tração na hora de prender. Se você tem o hábito de fazer muito coque, fazer muito rabo de cavalo, anda sempre com o cabelo preso, seja por motivos de trabalho, ou por preguiça mesmo de deixar o cabelo solto porque é muito longo ou muito cheio, você pode perder a definição de tanto apertar, tracionar o seu cabelo na hora de prender. Por isso é importante sempre prender bem frouxinho e evitar elásticos chuchinhas que provoquem ainda mais esse atrito nos fios. Quanto mais puxado você deixa esse cabelo, mais tendência ele tem a esticar e perder a definição. Dependendo do caso, você perde a definição de forma definitiva. Ela não volta mais, só crescendo um novo cabelo e tirando essa parte que esticou. É como se você tivesse feito realmente um alisamento por tração. Mas esse tipo de perda de definição acontece muito comigo, principalmente no mês de dezembro no salão. Quando acaba dezembro eu percebo que meu cabelo está muito diferente. Por quê? É um mês que é muito corrido no salão e eu costumo andar bastante com o cabelo preso nessa época do ano. Então quando chega janeiro eu vejo o quanto meu cabelo perdeu a definição de tanto que eu fiquei com ele preso. Então janeiro é um mês que eu já deixo mais o meu cabelo solto, já capricho mais na finalização, estimulo bastante para ele voltar a definir normalmente. No meu caso nunca aconteceu um alisamento por tração definitivo, mas eu já atendi muitas clientes no salão que infelizmente passaram por isso. E o próximo tópico que acaba com a definição do seu cabelo é pentear a seco. Parece bobagem, mas muitas pessoas com cabelos com curvatura ainda acham que precisa desembarassar o cabelo todo dia depois do cabelo já estar finalizado. Por exemplo, você finaliza o cabelo hoje e aí amanhã ao invés da pessoa aproveitar o day after, não, ela vai lá e penteia o cabelo no dia seguinte. E aí você perde toda a definição que você conseguiu na finalização. Esse é um hábito voltado para cabelos lisos. Quando você tem o cabelo liso você consegue pentear o seu cabelo a seco no dia seguinte, depois de uma escova, de uma prancha e tudo mais, que nada vai acontecer porque aquele cabelo já está condicionado a ficar no formato reto. Mas quando você penteia seco o cabelo com curvatura, ele arma e perde a definição. A não ser que seja de fato esse o efeito que você quer na sua casa, um efeito mais blowout, que também é uma forma de utilizar o cabelo com curvatura, fazer isso não vai ajudar você a manter o cabelo definido. Muito pelo contrário, é um hábito desnecessário para cabelos que têm curvatura. É um hábito que fica lá para o cabelo liso, mas para a gente não funciona muito bem. E aí, tem alguns desses hábitos aqui da nossa lista que você faz aí na sua casa e está tendo dificuldade na definição do seu cabelo? Se tiver, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Já deixei aqui o meu entregue que infelizmente é prender o cabelo demais. Impacta muito na definição, inclusive quebra bastante aqueles cabelinhos aqui da frente que vocês reclamam demais. Acontece muito comigo. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!